Eu sei que sou um pouco complicado sim, eu sei é Sei que você me quer do seu lado, mas só de te olhar eu sei Você tá com medinho né, medo de ser feliz é Mas ser feliz é lei Não, 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 não é fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação, sim, sim Você vai viver sorrindo assim, tim, tim Um brinde a esse amor Não, 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 não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação, sim, sim Você vai viver sorrindo assim, tim, tim Um brinde a esse amor da gente, que a gente sente Que vai dar pé, que se não der, a gente tenta diferente Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Vai ser feliz é lei Não, 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 não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação, sim, sim Você vai viver sorrindo assim, tim, tim Um brinde a esse amor Não, 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 não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação, sim, sim Você vai viver sorrindo assim, tim, tim Um brinde a esse amor da gente, que a gente sente Que vai dar pé, que se não der, a gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente, te leva tempo pro dente Só ficar sabendo a gente, te leva tempo pro dente Que moron, a gente tenta diferente E a gente sente, que vai dar pé, que se não der, a gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Te leva a treva prudente Que moral, hein? A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Te leva a treva prudente Que moral, hein? Cê tá achando que vai Não vai me esquecer, não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Bruno Salles Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Tá foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem O amor deu O amor deu Eu te amo Eu te amo Ninguém te ama mais que eu Pode tentar me esquecer Mas o teu coração é meu Nem o brilho das estrelas Nem a lua, nem o mar Nada disso se compara Ao amor sem te dar As lembranças me matando Isso deveria ser crime Um caso incompleto que até hoje eu não entendi direito Será que esse foi o crime imperfeito? Me deu tchau sem nem se despedir Lembra quantas vezes eu sequei os seus cabelos? Borrei suas unhas Quando criticava o meu café Cê adorava, né? Mas pra mim nosso fim ficou subentendido É que você sumiu me deixando o seu melhor vestido O que é que foi isso? Assim você me maltrata Se ainda tem seu cheiro em nossa casa Dormir com sua ausência é o que me mata Qualquer canção do rádio me traz cenas que ainda maltratam Eu sinto seu perfume em cada fã Meu coração diz sim, eu digo não Eu fico nessa briga de esquecer ou te fazer uma ligação Assim você me maltrata Se ainda tem seu cheiro em nossa casa Dormir com sua ausência é o que me mata Qualquer canção do rádio me traz cenas que ainda maltratam Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Lembra quantas vezes eu sequei os seus cabelos? Borrei suas unhas Quando criticava o meu café Cê adorava, né? Mas pra mim nosso fim ficou subentendido É que você sumiu me deixando o seu melhor vestido O que é que foi isso? Assim você me maltrata Se ainda tem seu cheiro em nossa casa Dormir com sua ausência é o que me mata Qualquer canção do rádio me traz cenas que ainda maltratam Eu sinto seu perfume em cada fã Meu coração diz sim, eu digo não Eu fico nessa briga de esquecer ou te fazer uma ligação Assim você me maltrata Se ainda tem seu cheiro em nossa casa Dormir com sua ausência é o que me mata Qualquer canção do rádio me traz cenas que ainda maltratam Você não tá falando sério Eu não me trago de esquecer ou te fazer uma ligação Não quero acreditar no que estou escutando Será que é um pesadelo? Me belista se eu estou sonhando Tá rolando interferência Não dá pra entender O sinal está falhando Me diz aonde está você Eu vou sair daqui voando Ligou a sobrança pra dizer Que a nossa história acabou O amor era um bônus que eu tinha no seu coração Terminou, terminou O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Acho que você não tá falando sério Não quero acreditar no que estou escutando Será que é um pesadelo? Me belista se eu estou sonhando Tá rolando interferência Não dá pra entender O sinal está falhando Me diz aonde está você Terminou, terminou Ligou a sobrança pra dizer Que a nossa história acabou O amor era um bônus que eu tinha no seu coração Terminou, terminou O crédito acabou, terminou O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Passou um trote pro meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Ou eu bebi demais Ou pirei a cabeça Tem um gênio na latinha de cerveja Eu podia pedir pra ficar muito rico Nada disso, nada disso Se fosse mil desejos pra realizar Os mil pedidos seriam pra ela voltar Gênio dela tinha Dessa brecha que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Gênio dela tinha Dessa brecha que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Volte pra mim Eu bebi demais, supirei a cabeça Tem um gênio na latinha de cerveja Eu podia pedir pra ficar muito rico Nada disso, nada disso Se fosse mil desejos pra realizar Os mil pedidos seriam pra ela voltar Gênio dela tinha Dessa brecha que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Gênio dela tinha Dessa brecha que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Volte pra mim Volte pra mim O copo começa a ler Mas no fim da noite ele vai pesando Pensamento começa a ler Pensamento começa a ler Mas no fim da noite ele vai te buscando Te vejo em tudo que aparece pela frente Te vejo em flores, cores, bicho e gente Qualquer voz, qualquer olhar, qualquer risada Parece com a sua Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faço esforço Vejo seu rosto no lugar de São Jorge Na lua Pra que dizer que eu te amo Se você sabe Se me quiser até em sua mão me cabe Te amo eu Te amo eu Pequeno diante Porque eu sinto por você Se não me quer apague a luz Me peça pra esquecer E aí Me peça pra criminalizar bols Vejo seu rosto no lugar de São Jorge, na lua Pra que dizer se eu te amo, se você sabe Se me quiser até em sua mão me cabe Te amo esse pequeno diante que eu sinto por você Se não me quer apague a luz e peça pra esquecer Eu sei que eu jurei te amar, eu jurei ficar Eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Eu sei que eu jurei te amar, eu jurei ficar Eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Pode fechar a porta, pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta, amor, você correr atrás Pode fechar a porta, pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta nem chorar, se humilhar, correr atrás Bruno Salles Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Pode fechar a porta, pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta, amor, você correr atrás Pode fechar a porta, pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta nem chorar, se humilhar, correr atrás Mais Mais É, ganha um abraço até dar dia no isopor O ambulante que passava comentou Quando um homem chora assim feito neném Ele tá nada bem O ônibus chegou na hora certa Trouxe todo mundo menos ela É fogo, virei piada no meio do fogo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu um bolo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu um bolo Mais uma noite sem amor gostou Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha É, ganha um abraço até dar dia no isopor O ambulante que passava comentou Quando um homem chora assim feito neném Ele tá nada bem O ônibus chegou na hora certa Trouxe todo mundo menos ela É fogo, virei piada no meio do fogo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu um bolo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu um bolo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu um bolo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu um bolo Mas uma noite sem amor gostoso Na porta de um bordel de luxo Um boné com uma foto sua Viu que não queria ver Quando virei a rua A mão gelada e a voz falhando No banco ao lado do celular Eu tentei, eu juro que tentei Mas não consegui ligar Nunca imaginei Uma mão que não fosse a minha Tirando sua roupa Outra boca que não fosse a minha Beijando sua boca Um abraço que não fosse o meu Abraçando seu corpo Aí eu fiquei louco Quando vi que você via tudo do carro de trás Eu beijei a cabeça e saí do mundo dos normais Quando vi que você era garota do bordel Lilás A mão gelada e a voz falhando No banco ao lado do celular Eu tentei, eu juro que tentei Mas não consegui ligar Nunca imaginei Uma mão que não fosse a minha Tirando sua roupa Outra boca que não fosse a minha Beijando sua boca Um abraço que não fosse o meu Abraçando seu corpo Aí eu fiquei louco Quando vi que você via tudo do carro de trás Eu beijei a cabeça e saí do mundo dos normais Quando vi que você era garota do bordel Lilás O que você era garota do lado 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 do Nosso sofá, na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão Que te lembra, foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração E pedindo pra voltar E pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão Que te lembra, foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu Seja sempre vai ser eu A mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Eu A mega sina da virada que você perdeu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Mesa pra dois No restaurante chique Vinha um chileno Na entrada o servite Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E vestido colado Ela passou a noite sorrindo e falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não No restaurante chique Vinha um chileno Vinha um chileno Na entrada o servite Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E vestido colado Ela passou a noite sorrindo e falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não digeri esse final Tá engasgada aqui aquele tchau Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Bruno Salles Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei Mas eu achei E ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Como é que cancela Aquela ligação Que me deixou sequelas Depois que atendeu Eu perdi a razão Não era a sua voz Que atendeu do outro lado Quando percebi Seu novo namorado E o outro lado da cama Já estava ocupado E aí já era Como é que cancela Como é que cancela Pra quem digitou O número do amor Da sua vida E quase infartou Com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela O desconhecido Agora sou eu Agora sou eu Pra quem digitou O número do amor Da sua vida E quase infartou Com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela O desconhecido Agora sou eu Bruno Salles O canal oficial Do Arrocha Não era a sua voz Que atendeu do outro lado Quando percebi Seu novo namorado E o outro lado da cama Já estava ocupado E aí já era Como é que cancela Como é que cancela Pra quem digitou O número do amor Da sua vida E quase infartou Com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela O desconhecido Agora sou eu Agora sou eu Pra quem digitou O número do amor Da sua vida E quase infartou Com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela O desconhecido Agora sou eu O que aconteceu É o que aconteceu É o que aconteceu Você falou pra uma amiga algum tempo atrás Falou que meu amor te sufocou demais Que já não tava nem aí pro nosso compromisso Jogou fora no lixo e não olhou pra trás Mas sua amiga, sua amiga, ela percebeu Ela não pôde evitar e viu nos olhos meus tanta tristeza Foi nesse instante ali que você me perdeu Depois daquela amarga hora E eu calado fui embora Ela pegou meu coração, juntou as partes e entrou na minha história Não fale dela não Não diga que ela te traiu Se ela se apaixonou por mim Na hora em que você sumiu Não fale dela não Não vem agora me querendo Você jogou com o amor Saiu perdendo Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Depois daquela amarga hora E eu calado fui embora Ela pegou meu coração, juntou as partes e entrou na minha história Não fale dela não Não fale dela não Não diga que ela te traiu Se ela se apaixonou por mim Na hora em que você sumiu Na hora em que você sumiu Não fale dela não Não fale dela não Não vem agora me querendo Você jogou com o amor Saiu perdendo Você jogou com o amor Saiu perdendo Você jogou com o amor Saiu perdendo Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Bruno Salles Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra mim Meti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois É, pode ir Melhor viver só do que viver de aparência Só deixa minha caixinha de som e meu pendrive de sofrência Nosso amor era perfeito Nosso amor era tão lindo Não enxergávamos defeitos Só vivíamos sorrindo Da nossa casa fiz palácio De você minha rainha Construí uma família Eram os planos que eu tinha Mas você foi se transformando O beijo ficou congelado Arrumava a briga à toa Pra não dormir ao meu lado Pra que ficar jogando lenha nesse amor Se o fogo está apagado Pode ir, pode ir, pode ir Eu vou ficar virando o copo no bar que restou pra mim Pode ir, pode ir Levando tudo que era nosso Eu não tô nem aí Pode ir, pode ir Eu não tô nem aí Prefiro viver só do que viver de aparência Só deixe, só deixe minha caixa de som e meu pendrive de sofrência Só deixe, só deixe minha caixa de som e meu pendrive de sofrência Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Nosso amor era perfeito Nosso amor era tão lindo Não enxergado Não enxergávamos defeitos Só vivíamos sorrindo Da nossa casa fiz palácio De você minha rainha Construí uma família Eram os planos que eu tinha Mas você foi se transformando O beijo ficou congelado Arrumava a briga à toa Pra não dormir ao meu lado Pra que ficar jogando leia nesse amor Se o fogo está apagado Pode ir, pode ir Eu vou ficar virando o copo no bar que restou pra mim Pode ir, pode ir Eu vou ficar vir Eu vou ficar virando o copo no bar que restou pra mim Pode ir, pode ir Levando tudo que era nosso Eu não tô nem aí Prefiro viver só do que viver de aparência Só deixe Só deixe minha caixa de som E meu pendrive de sofrência Só deixe Só deixe minha caixa de som E meu pendrive de sofrência É que eu peguei Nós vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto